Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog nesse canal, eu tô toda acabada, descabelada, porque hoje vamos ter um vídeo super legal, eu vou fazer uma sessão de fotos com um fotógrafo profissional aqui da minha cidade, então agora eu tô separando uns looks, daqui a pouco eu vou começar a me arrumar pra poder ir. A noite também tem o aniversário da minha tia, então a gente vai sair pra comemorar, e eu vou mostrar o meu dia todinho pra você, espero muito que você goste de acompanhar, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, pra me incentivar a continuar trazendo aqui pra você. Agora eu tô aqui montando os looks que eu vou fotografar hoje com ele, eu vou fazer acho que uns 3 looks só, e tô pensando aqui montando algumas coisas, vendo se eu gosto ou não, e daqui a pouco eu já preciso começar a me arrumar, porque senão eu vou me atrasar, como sempre. Bom, vou começar a me arrumar, agora são 2h22, a hora está igual, a gente marcou 4 horas lá, 3h30, 4 horas, então vou começar a me arrumar, vamos do lixo ao luxo aqui, eu quero fazer uma maquiagem bem top pras fotos. Vou passar aqui uma água no celular, eu acho que eu vou fazer aquele Foxy Eye, sabe, que eu ensinei há um tempo atrás aqui no canal, ele deixa o olhar muito poderoso, eu amo fazer ele, então eu acho que vai ser isso que eu vou fazer. Eu não vou passar hidratante, eu vou passar esse primer aqui, que eu recebi na minha caixinha da Glambox, inclusive o meu código tá dando muito desconto, aproveita pra assinar porque você recebe todo mês muita coisa legal na sua casa, com um preço super baixo, e esse foi um dos que eu recebi. Vou deixar o link do site aqui na descrição pra você, vou passar esse primer aqui, que é o único que eu tenho na verdade, vou passar aqui no centro do meu rosto, e antes de começar a maquiagem, vou passar o meu Jade Roller, ele tá super gelado, porque eu acabei de tirar ele da minha geladeirinha, vou passar aqui pra dar uma drenada no meu rosto, eu adoro fazer isso quando eu vou tirar foto, pra tirar a cara de sono. Vou começar a aplicar a base, vou usar essa daqui da Francine e eu, que com um pincelzinho assim. Hoje eu quero uma cobertura mais alta dessa base, então eu vou aplicar com o pincel ao invés da esponjinha. Passei corretivo e com uma esponjinha úmida eu vou espalhar ele, acho que a esponjinha tava muito molhada. Gente, tá dando tudo errado hoje, só porque eu estou com pressa e eu queria fazer uma pele perfeita. Que ódio que eu estou, sério. Tentando corrigir aqui, mas tá dando tudo errado. Olha aqui, ficou uma mancha do corretivo. Acho que eu consegui consertar, mas eu já tava agoniada, achando que eu ia ter que tirar tudo e fazer de novo. Tô passando contorno agora, tô vindo primeiro com o cremoso, depois eu vou passar o pó. Pra foto a gente sempre tem que fazer a maquiagem um pouco mais carregada, não aparece tanto, então eu tô pesando um pouco mais a mão. Me desculpa por esse barulho de fundo, mas hoje tá difícil aqui, os barulhos da vizinhança. Agora eu vou selar tudo isso com o pó, vou usar o da Fran. Vou passar ele só nas partes em que eu passei a base e o corretivo, não vou passar em cima do contorno. Agora eu vou vir com um contorno em pó, pra selar esse contorno cremoso. Vou usar o blush, vou usar o de sempre, que é o da Fran. Peguei o mesmo pó do contorno e tô fazendo só um somado aqui na minha pálpebra, pra criar uma profundidade no meu olhar. E eu já tô ficando super atrasada, agora já são três horas e eu queria ter terminado a maquiagem até as três. Então eu vou correr aqui. Vou fazer um cantinho interno mais clarinho, tô pegando a pastinha que vem na paleta da Fran. E vou aplicar aqui no cantinho interno do meu olho, pra fixar a sombra. Agora eu vou pegar uma sombrinha clara de uma outra paleta que eu tenho e vou aplicar aqui em cima. Vou aplicar a sombra dourada também na paleta da Fran por cima. Não sei se vai fixar, mas vou passar um pouquinho. Vou começar a fazer o Foxy Eye agora e eu vou acelerar essa parte do vídeo, porque eu já ensinei aqui no canal como que eu faço. Vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra você assistir. Então eu vou acelerar, porque senão eu vou ficar mais atrasada do que eu já tô. Estou pronta pra ir. Olha como que ficou a maquiagem. Fiz aquele mesmo Foxy Eye que eu fiz no outro vídeo. Eu queria muito ter feito Babyliss, mas eu tô sempre atrasada, não deu tempo. Mas por fim eu achei que ficou melhor com ele liso mesmo, então eu só dei uma secada com a escova. E eu já tô com o primeiro look que a gente vai fotografar, que é esse daqui. Essa camisa que você já viu lá no meu Instagram. Essa calça, coloquei o Air Force. É tipo umas fotos bem streetwear mesmo. Ignora a bagunça do meu quarto. Mas eu fiz uma mala aqui com os outros dois looks. Eu falei que eu ia mostrar, né, mas nem deu tempo. Mas eu vou mostrar aqui, ó. O outro look é esse daqui. Não sei se vai dar pra ver, acho que tá estourando um pouco, né. Mas é um look todo preto, com um boné lilás. Não sei se a gente vai fotografar ele. E esse look aqui, ó. Não sei com qual tênis também. Comenta aqui qual tênis tá melhor. Agora são 3h52. Meu namorado já tá chegando, porque ele vai me levar. E eu vou tentar filmar alguma coisa lá, eu não garanto. Porque eu não sei se meu namorado vai ficar lá comigo. E aí eu não vou ter ninguém pra filmar. Mas vou tentar mostrar o que der. E vou mostrando também depois o resto do meu dia. Acabei de chegar em casa. Agora já são 6h... 6h24 da tarde. A gente fez fotos incríveis. E eu esqueci de vlogar pra vocês. Me desculpem, tá. Me perdoem. Perdoem a blogueira de vocês. Mas nós fizemos fotos sensacionais. As fotos estarão no feed. Então vai lá no nosso Instagram. Quer dizer, deixa eu dar um spoiler pra você agora. Vamos ao spoiler. Só por essa palinha já dá pra ver que as fotos ficaram sensacionais. E agora que eu cheguei em casa, eu tô comendo aqui melancia. E daqui a pouco eu já vou sair pra poder ir no aniversário da minha tia. Eu vou tentar gravar lá. Vou pra você não esqueço. Então vou terminar de comer aqui. Eu acho que eu tô muito maquiada pro aniversário. Mas não tem problema, né? Eu só vou trocar de roupa, que eu tô com o último look da foto. Vou começar a gravar do meu celular. Porque minha câmera ficou sem memória. Sem espaço no cartão. Mas eu quero compartilhar a zona que está o meu quarto. Toda vez que eu faço uma maquiagem, eu sempre largo bagunça aqui. Meu Deus, que bagunça. Então eu vou aproveitar que eu tô com tempo. Antes de sair daqui, porque eu já tô pronta. Pra organizar o meu quarto. Porque se eu não arrumar agora, hoje é segunda-feira. Se eu não arrumar agora, até sexta-feira vai estar essa zona aqui ainda. Então eu vou aproveitar pra fazer isso já. E aí depois eu fico livre. Já estou prontíssima pra ir. Olha o look que eu escolhi. Eu amei. Essa calça é super estilosa. Eu aproveitei o mesmo top que eu tava antes. Ele é maravilhoso. Eu amo a cor dele. E aí coloquei essa calça. Mostrei lá nos meus stories esse truque aqui, ó. Porque eu faço pence em todas as minhas calças. Pra elas ficarem bem justinhas na cintura. Mas as calças novas que eu recebi, eu ainda não tive tempo de fazer a pence. Então o truque é você amarrar um cadarço aqui. Talvez algumas pessoas já até saibam desse truque. Mas algumas ainda não. Por isso que eu tô passando. Você amarra um cadarço aqui atrás. E aí a calça fica super acinturada, ó. Fica bem certinha. E eu acho uma gracinha. E aí coloquei meu Air Force. Por fim, achei que a maquiagem não tá too much. Então agora vamos sair pra ir. Já são sete e meia. Vai eu e minha mãe. E acho que vai quase toda a minha família lá. É tipo uma choperia, uma pizzaria. Não entendi muito bem. Mas a gente vai jantar lá. Tô aqui arrumando a minha bolsinha. E não importa o calor que esteja. Eu sempre levo uma blusa de frio. Porque qualquer ventinho eu já tô me tremendo. Então eu prefiro sempre pecar pelo excesso do que pela falta. Então eu peguei um cardiganzinho branco. E é isso. Bora. Tchau. Tchau. Tchau.